Agora os Estados Unidos, eles continuam insistindo numa retórica de dominação, de tentar furar algum caminho de saída para o seu império não sucumbir. É o que ele pediu o diretor pra botar o videozinho da general americana, que eu queria que a gente desse uma olhadinha nesse vídeo. Acho que não vai sair com áudio aqui pra gente no estúdio, mas vai aparecer a legenda ali pra gente ver. Olha só aquela fala. Olha só a legenda, galera. Olha só. Temos. 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 habitantes. E só esses cinco no mundo se encaixam nesse perfil. Só que o que chama atenção também é que apenas um deles é tecnicamente tradicionalmente desenvolvido e os outros são emergentes. É esse aí Tiago. É o quadro que foi usado pelo menino Jim O'Neill lá no início do século 20. Se eu não me engano em 2001. 2001 acho. O Jim O'Neill é um grande economista vivo até hoje. E ele vai falar sobre os países emergentes e ele cria a ideia do BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. Exatamente esses quatro que se somam nos Estados Unidos. Exatamente. Que são hoje... Essa imagem está muito bem representada nos Estados Unidos meio que cercado pelo BRIC. Eu sei que de repente não foi feito com essa ideia, mas exatamente com os países que se caracterizam por PIB, população e território. território é claro que reverbera em recursos. O território muito grande, mais recursos, mais possibilidades. É o que acontece com a China descobrindo novas reservas de petróleo. A Rússia com uma grande reserva de hidrocarbonetos. Não só gás, mas como carvão e etc. E a Índia que usa ali a sua economia de forma muito inteligente. Interessante essa tua colocação porque, inclusive, quando você pensa nos Estados Unidos hoje, a gente percebe nitidamente que há um... É como se a economia americana estivesse encurralada, né? Justamente por essa emergência de novos centros, né? A gente tem falado, Tiago, em novíssima ordem mundial. Novíssima ordem. Onde você tem uma relevância do BRICS. Não tem ali a África do Sul, mas ela poderia estar, né? Uma relevância do BRICS e, por isso, países desenvolvidos, né? Sedimentados, como a França, vêm pedir arrego pro BRICS. Muito interessante isso, né, Zé? Porque assim, a África do Sul, ela não entra justamente porque ela não se enquadra nesse perfil, mas ela foi trazida ali pelos BRICS originais, né? Exato. Como uma forma de trazer a África pra esse contexto, né? E quando a gente olha aqui a borda, né, Zé? Pensando aqui em países que têm PIB, né? Superior a um trilhão. A Espanha, Coreia do Sul, Itália, Alemanha, Reino Unido e França, né? Que são países, à exceção da Coreia do Sul, tradicionais em termos de desenvolvimento. Mas você pega aqui também um Canadá e uma Austrália, que são colônias de povoamento. E pra cá eu tenho um Japão, México e Indonésia, que é também apontado, né, Zé? Como um país aí de um futuro muito promissor nas próximas décadas, né? Então, a configuração da ordem mundial, ela tá completamente diferente quando a gente era aluno, né, na escola, né, Zé? É, Tiago, lembrando que nessa semana rolou muito esse papo de desdolarização. Sim. O presidente do Quênia lá, ele falou... Abertamente, né? Abertamente, que também vai caminhar, né, pra isso. Se teu pai ou se você tem reserva em dólar, tá na hora de vender. De vender. Porque vai cair mais ainda. Sim. E a desdolarização, Tiago, eu acho que ela é o primeiro desdobramento do fim do Bretton Woods lá, né? Sim. Onde o padrão mundial era o dólar. E os Estados Unidos perdendo completamente a sua hegemonia. Acho que isso fica muito evidenciado. Essa imagem, ela é inspiradora. Ela é inspiradora, né? Porque ela mostra, de fato, Zé, essa tal de multipolaridade que a gente sempre vem falando aí. Pelo menos a gente fala só há 20 anos e, em algum momento, não fazia muito sentido, mas hoje é muito perceptível essa multipolaridade. Tanto que você abandona a ideia do G7 e hoje dá muito mais importância pro G20. É a França que não quer mais ir pro G7, que quer participar da reunião do BRICS. Esses caras, hoje, eles trabalham muito dentro dessa multilateralidade, né, Zé? Não tem mais tanto essa ideia de superblocos.